O que? Chegando mais vítima do motor, eu falei com ele, ele disse a mim, rapaz, eu sou um cara evangélico, eu sou um cara direito, cadê? Ele não quer falar não, ô meu caro amigo, se você estiver ouvindo, você não quer falar não, cara? Já tá chegando mais mulher na delegacia pra falar dele? Peraí, ô gente, Jair Maci, Cabrini? Cidade em Ação Olá, Samuca, voltando mais uma vez aqui da delegacia da mulher, e nós acabamos de conversar com a doutora Cláudia Germana, que é a delegada da mulher de plantão aqui, assumiu todos os casos durante 30 dias, porque a outra delegada está de férias. Ela ainda não quer gravar entrevista, Samuca, justamente porque apareceram mais mulheres acusando o motorista por aplicativo. E todo mundo ficou surpreso aqui quando ela disse que já são 17 mulheres, são 17 mulheres com acusações diferentes contra o motorista por aplicativo. Todas importunações sexuais, outras de até convidar as mulheres pra fazer sexo dentro do carro, outras que ele estaria se masturbando na frente dessas mulheres. Então a doutora só vai dar entrevista depois que ouvir essas 17 mulheres que já ligaram aqui pra delegacia, inclusive, Samuca, essas 17 mulheres, segundo a doutora Cláudia Germana, formaram já um grupo de WhatsApp pra se comunicar entre elas e combinar as informações que vão trazer aqui pra delegacia. Então a doutora só vai se pronunciar pra imprensa, só vai gravar pra imprensa quando ouvir essas 17 mulheres. Seis, sete já compareceram, faltam ainda dez mulheres comparecerem aqui à delegacia. E ela espera que essas mulheres comecem a chegar hoje e amanhã. Só que são muitas mulheres casadas, outras mulheres não querem aparecer e ficam receosas de chegar aqui até a delegacia e serem vistas. Mas a doutora disse que espera ouvir todas essas mulheres, aí sim, ela vai ter um posicionamento sobre o caso. A doutora também vai pedir aos aplicativos que o rapaz trabalha, esse acusado trabalha, todas as rotas utilizadas por ele, se realmente essas mulheres que estão o acusando pegaram realmente o carro dele. Porque fica tudo gravado, a gente sabe que esses aplicativos, eles gravam a hora que a pessoa chamou, gravam a hora que a pessoa desceu, até o preço de cada corrida fica gravado nesses aplicativos. A doutora vai requisitar tudo isso pra confrontar essas informações de acusações tão graves contra esse rapaz. Outra coisa que ela disse é que ele também utilizava o alternativo, já no caso do transporte alternativo, aí a polícia não tem como investigar porque não fica nenhum rasteamento no transporte alternativo que, segundo a delegada, o acusado também praticava, também utilizava pra ganhar dinheiro. Mas já no outro aplicativo, que é oficial, fica tudo gravado. Então, Samuca, de hoje pra amanhã, a doutora espera ouvir todas essas mulheres, 17 mulheres, pra aí, então, ter um posicionamento. E o advogado do acusado disse que ele vai falar de hoje pra amanhã, nem que seja com mensagem gravada através de vídeo ou botar a cara pra imprensa, mas o cliente dele vai sim se pronunciar pra imprensa dizendo que é indocente. E aí vai ficar, né, aquela história. A fala, a acusação, as acusações de 17 mulheres contra a posição dele. A delegada disse a mim também que vai procurar testemunhas oculares, porque só, por enquanto, tem só a acusação das mulheres, mas ela vai procurar testemunhas oculares sobre essas situações. Por exemplo, familiares das vítimas, quando elas chegaram em casa, chegaram nervosas, se contaram a alguém que aconteceu essas acusações, esses fatos. Então, depois de tudo isso, é que a delegada vai se pronunciar. Voltamos com você, Samuca. Como eu já falei várias vezes, antes de eu começar o programa, eu conversei com ele. Eu bati um papo com ele, disse, meu compadre, como é que tu tá aí, bicho? Hein? E esse negócio das mulheres? Hein? Aí ele disse, não, eu sou homem direito. Ele disse, eu sou um cava de direito, eu sou evangélico, rapaz. Eu conheço da palavra. Eu disse, meu homem, você não quer se defender? Ele disse, não, meu advogado, eu vou falar com ele. Ele disse, olha, a gente não pratica injustiça com ninguém. Ainda mais eu vou fazer um negócio desse. Mas, pera ali, as pessoas estão falando, então a gente quer lhe dar um direito de defesa também, pra depois não dizer que a gente só viu um lado. Já são 17 mulheres dizendo que ele assediava. Olha, olha essa. Ei, meu compadre, hein? 17 mulheres dizendo que, pelo amor de Jesus Cristo, aí tá merda. Ele fez um vídeo. A produção disse que tem um vídeo dele, que ele divulgou nas redes sociais. Bora assistir aqui, bota aqui, aperta o dedo no botão. Eu vim aqui me pronunciar a respeito do que ocorre, o que está acontecendo. Minha imagem tá sendo divulgada nas redes sociais. Em média de nove e meia da manhã, efetuei a corrida, ocorreu tudo normal. Prosseguei com minhas corridas, minhas viagens normais. Quando foi em média de 15 horas da tarde, eu recebi uma foto no meu WhatsApp de um amigo meu mandando, olha, João, tua foto tá sendo circulada nas redes sociais. Então, eu desliguei os aplicativos de corrida e fui pra central de polícia. Fui fazer um boletim de ocorrência. Tô aqui, um boletim de ocorrência que é pra provar que toda essa ocorrida que tá acontecendo sobre mim, a pessoa, é mentira. Eu já sou motorista de aplicativo há mais de três anos e meio, quase quatro anos de motorista. Eu tenho uma boa avaliação. Sempre vejo passageiro, respeito todos os meus passageiros, porque eu dependo do aplicativo, trabalho com isso. Já faz quase quatro anos, dependo dele e sempre soube respeitar todo mundo. E eu tô indo, fui pra delegacia, fiz o boletim de ocorrência. Eu quero ver o porquê fizeram isso contra a minha pessoa. E já faz muito tempo que eu trabalho com aplicativo e nunca aconteceu nada desse fato em termos de uma coisa tão grave. Porque isso aí é grave. Isso aí é botando realmente minha vida em risco. Veja, tá vendo? A gente aqui faz um trabalho jornalístico correto. Jamais eu vou agora aqui, presta atenção, meter o pau nele agora, entenda. Porque agora, não tem como eu fazer isso agora. Porque a investigação está em andamento. Então, eu não posso execrar o cara precipitadamente. Não vou fazer isso. Também não posso dizer que ele é um santinho. Também não posso dizer que, não, ele é um santinho, ele é inocente. Também não posso fazer isso. Nem posso dizer que ele é santo e nem posso jogar o satanás em cima dele agora. O Cabrini diz, o Jaime Assi, que já são 17 mulheres na delegacia prestando queixa contra ele. 17. Pera aí. A gente também não pode dizer que são 17 mulheres armadas contra ele. Será? Não tem como a gente também dizer isso aqui. Eu não posso ser um doido e dizer que é uma armação contra ele. Também não posso. Eu não posso falar isso. De jeito nenhum. Ele vai se defender perante a delegacia da mulher. O negócio vai esquentar. O negócio fedeu para ele agora. Fedeu. Mas ele fez um vídeo mostrando que prestou já a queixa contra uma cliente, uma passageira. Batata disse aqui que pegou uma corrida com ele. Vem cá, Batata. Pega o microfone e vem aqui. Batata, você... Batata, vem cá, Batata. Poxa, você não tem medo não, Batata. Você é mulher? Não. Você não é mulher. Você é homem. Cadê o microfone? Cadê? Mas, rapaz... E como é que você vai falar, Batata? Ô, Batata. Vem cá, Batata, para entender o caso. Eu estou falando isso para entender o caso. É... O produtor agora é... Batata, entenda. É porque quem está em casa assistindo... Escute bem. Muita gente que está em casa assistindo é o seguinte. Vai dizer... Eita, esse cara, eu peguei passagem... Peguei... Peguei viagem com ele. Mas, rapaz, é ele. Quer dizer, muita gente vai ficar... Dizia agora. Não é? Então, Batata, disse o quê? Você pegou a corrida com ele, não foi, Batata? Peguei. Pegou. Pegou um bom tempo. Você reconheceu ele. Como foi ele com você? Tranquilo. Com o carro. Você bem tratado? Bem tratado. Boa tarde. A localização deixou no local. Tudo de onde? Agora, bora lá. Bora... Sim, não. A gente está aqui para fazer os negócios direitinho, produção. Produção. Direitinho. Se liga aí, produção. Você é homem. Você acha que ele ia... Ia assediar? Não é. Acho que não. Não é? Então, quando você disse, ele me tratou bem... Nenhum homem apareceu para reclamar dele. E você está elogiando pelo tratamento que ele deu a você, não é? Agora, as mulheres já são 17. Que estão dizendo que ele assediou. Isso está sendo investigado. E a delegada vai investigar, vai a fundo isso aí. Jair Maci está lá nesse momento na delegacia. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. Dizer que há espaço aqui para todo mundo. Tanto para as mulheres, quanto para ele. No momento, eu só vou me ater a dar o espaço para todo mundo. E vamos ver o que vai acontecer lá na frente.